Que é exclusivo, um dos sobreviventes do barco que pegou fogo perto do município de Uarini Fala com a nossa equipe ao vivo, May Chapiama está lá e vai falar com ele May, muito bom dia com você Oi Bárbara, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham neste momento Super Manhã A gente traz um momento de emoção, mas também de alegria por parte dos familiares do seu Adalzizo De 69 anos de idade, que já está recebendo o abraço das irmãs aqui no bairro Cidade de Deus Que fica na Zona Norte de Manaus Momento de muita emoção porque o seu Adalzizo é um dos sobreviventes do incêndio que ocorreu no barco M Monteiro Na última segunda-feira, ali nas proximidades do município de Uarini É o segundo incêndio que acontece em menos de três dias Quatro vítimas, segundo informações da equipe do corpo de bombeiros E o seu Adalzizo, de 69 anos de idade, conseguiu sobreviver Ele estava me contando, Bárbara, o momento de desespero E que ele nadou bastante para poder sobreviver ao caos, ao incêndio Ficou ali no hospital do município de Uarini e agora ele retornou para o seio da família Para a alegria de todos, 69 anos, seu Adalzizo Um sobrevivente, um milagre Eu queria que o senhor contasse como é que foi aquele momento Olha, eu estava na varanda conversando com outro amigo, um senhor também que nem eu De 76 anos ele tinha, ele estava me contando Aí quando nós vimos uma explosão Aí já foi o fumaceiro cobrindo E o pessoal que estava por lá da cozinha, muita mulher com criança Aí vieram correndo, gritando, pedindo socorro, que era fogo Aí não saiu o fumaceiro, saiu cobrindo do lado da descarga Aí foi pra invadir embaixo, né Aí eu corri pra pegar essa ouvida pra mim, fui colocando Logo cuidando dessa aí pra mim Eu não pensei em nada que eu levava, nada Isso aí da minha vida Aí eu corri pra pegar, mas eu tive que fazer a solidariedade com todo mundo Aí a mulher corria, não alcançava, pedia socorro Pedindo, pelo amor de Deus, pra me ajudar elas Aí eu ajudando, tirando os ouvidos, dando pra um, pra outro, pra um, pra outro, pra outro E esse lado eu não dava mais, eu passei pro outro lado E a mulher em cima, muita mulher Com criança, muita criança Eu ajudei Porque eu pude Quando eu vi que eu não dava mais Aí eu já estava com um colete aqui, dois Aí eu esqueci de amarrar Eu fazia com os outros, eu esqueci de fazer em mim Aí eu fui pra ploa pra tirar um velhinho Que ia sair na filha dele arrastando ele Ele não andava Então doente, magrinho Ela, papaizinho, papaizinho Ela disse, me ajuda, pelo amor de Deus Eu fui ajudar ela Tirar ele Pula proa Que por trás Eu estava atacando A fumaça invadiu Que é um fogo errado Nesse piso que estava Muita gente E no Mais ou menos Mais 60 e rede Mais ou menos E aí não Deu mais pra mim passar na fumaça Que eu tinha passado na metade Pra ele dar a descada Aí eu volto pra proa Corri pra proa Aí pra passar E a proa é muito alta O barco é todo de ferro E o pessoal E o pessoal gritando Água, água, água Pela morte de Deus Todo mundo Caindo, caindo, caindo Muita gente Eu não deu tempo Pular pro lado dele Porque tem muita fumaça Não via mais nada pra lá Entrasse no meio Eu não ia ter como sair Aí eu corri pra proa Aí eu me agarrei Na proa E saí descendo um pouco Até a dor de Deus Que não dava pra pegar Até embaixo Porque eu Eu tenho problema de coluna É de discos Estola Tudo dentro da perna Aí eu peguei E me deslarguei De cima e embaixo Em pé Quando eu bati embaixo Sentia que tinha A charla que tinha torcido Mas num caso Não foi faturado Aí já estava Enchor rapidinho Do lado Eu fiquei caído no chão O convés Nadou bastante Depois que caiu na água Aí eu Bolei Cai na água Aí eu saí nadando Pra chegar Dentro das coisas Mas Eu não estava alcançando Aí já estava me afogando Porque o salva-vidas Estava solto Aí tinha três Aí uma mulher De novo Dei pra um Dei pra outra Fiquei com um Aí se eu não segurei E a mulher segurou Na minha roupa Segurou do outro lado Três pessoas Segurando Estavam me afogando Aí eu consegui Chegar Dentro que eu peguei Segurei Essas três mulheres Aí eu pedindo Pra Deus Me salvar Salvar todos Deus salvasse todos O filho dele Aí Acho que Deus Desceu aquele cabo Pra mim Aquele cabo Que era o barco Eu segurei No cabo E puxei 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 Um pedaço grande Assim até Onde deu Aí eu jogava Pra eles E puxava Eles lá Que estavam Afogando Fui puxando Aí foi a hora O óleo invadiu Todo A água Aí o fogo Já veio por fora Pelo lado Do barco Queimou Queimou Umas pessoas Lá Aí Tava todo mundo Molhado de óleo Todo mundo molhado de óleo Ninguém conhecia quase ninguém Aí eu vi Que eu ia me queimar Aí eu peguei Me segurei Com a perna Assim No cabo E aí eu Amarrei O salva-vida Aí Uma mulher Bem pertinho de mim Com uma criancinha No braço Pedindo socorro Aquilo me doeu Eu não pude ajudar Ela Fundou Bem perto de mim Assim Socorro Pela mulher Ela tava de óculos A cara Abriu Socorro Apareceu Daqui pra cima Só Ela foi descendo Eu meti a mão Pra puxar Ela não alcancei mais Ela desceu Com a criança Mas debaixo do barco Do barco Tava muito no meio Aí Eu não sei Acho que ela não apareceu mais E aí Eu fiquei Do lado Ficou no cabo O óleo tava Muito Dentro de um fogo E aí eu Empurrei pra fora Eu já tava Sabendo E saí nadando Puxando Nadando Nadando Aí fiquei um pouco Fora E aí Já tinha dois Motorrabeta Com a canoa Deu ajuda lá E conseguiu Consegui Mas aí eu gritei Pedindo socorro Me ajude Pelo amor de Deus Ajude todo mundo Aí ele vinha aí Aí pegou um Pegou outros aqui Pegou outros ali Eu tava assim Naquela árvore lá Aí Socorro Pelo amor de Deus Tinha duas mulheres Do meu lado E um cara Do lado Um homem Um senhor E eu ajudando eles também Olha o seu Olha o seu Adalzizo falando Sobre a situação Que ocorreu na última Segunda-feira Mas as suas filhas Também estão Alegres Felizes Eu prefiro Vou conversar agora Com uma das filhas Aqui já Vim falar com o senhor Seu Adalzizo Tá bom Essa é a filha Contando o momento Do desespero Em que vocês Souberam Desse incêndio E aí A alegria De receber o pai Novamente Aqui com vida No momento Que a gente Sobre do naufrágio Foi muito Desesperador A gente ficou Muito desesperado Se reuniu Todo mundo Aqui na casa Da minha mãe E nós ficamos Desespero Porque a gente Sabia notícia Pela televisão Pelo whatsapp Mas ninguém tinha certeza Porque no jornal Saiu que tinha Para mais de 90 Pessoas mortas E o resto Estava desaparecido Então meu pai Seria um desse E então O desespero começou E pela glória de Deus A filhada dele Tem uma enteada lá Que mandamos foto Ela foi para o hospital Atrás Conseguiu localizar meu pai Fez uma chamada de vídeo Foi quando teve aqui A maior alegria E a gente ficou Já preocupada Com a saúde dele Porque ele tem 69 anos Ele é impertêncio Nadou muito Ele conseguiu falar Para a gente Que ele estava muito cansado Devido a ele ter se afogado Quebrou o pé Mas eu glorifico a Deus Pela vida do meu pai Ele é o meu milagre Ele é o milagre Da minha família E hoje Só alegria Por ter encontrado O meu pai Vivo E para nós viver Muitos anos Então assim Eu sou muito grata Primeiramente a Deus Porque foi onde nós Pegamos Sem Deus Nós não somos nada E o Senhor Estava ali Segurando a mão Do meu pai E eu glorifico a Deus Pela vida do meu pai Pelas vidas das pessoas Que foram salvas E fico triste Pelaquelas que Se foi Não teve a alegria Que a gente teve Vai ter comemoração dos 70 anos Vai A gente já estava preparando A festa dele de 70 anos Inclusive ele ia para Benjamin Ia voltar no início de setembro Que a festa dele é dia 10 Que é o aniversário dele A gente já ia fazer Essa festa de 70 anos Agora a gente vai fazer ainda dobrado Pela vida dele 70 anos e mais por Deus ter dado a oportunidade dele de vida Vai ter sim a festa E vocês estão convidados Obrigada Olha filha Agradecendo a Deus Claro tem que agradecer Né Bárbara Mais a mensagem do seu Adalzizo De 69 anos Que é um sobrevivente Mas também é um herói Porque também ajudou muitas pessoas Como é que o senhor sente Em estar em casa Com a família Com as filhas Com as irmãs É Eu estou muito feliz Eu só tenho primeiro lugar Agradecer a Deus Porque o nosso Deus É tudo da vida Para todos nós Eu Estou junto com a minha família Foi muito bem recebido Quando eu cheguei Uma salva de fogo Aqui em Palma Meus vizinhos Meus amigos Minhas filhas Minha esposa Todas estavam aqui E muita gente Aqui na Pesda Rua Para encontrar Eu fiquei muito feliz É a grata a Deus Porque se não fosse Deus Eu estava aqui Mas eu estou feliz Porque eu Passei por o que eu passei E me ajudei O ser humano De maneira que eu pude Mais uma história Para contar Seu Adalzizo É Mais uma história Para contar E agradecer a Deus Todo dia Porque as pessoas Que eu ajudei Graças a Deus Eu vi Todos Salvos Perto de mim E eu fiquei muito feliz Estou agradecendo a Deus Todo dia Toda hora E agradeço De todo meu coração E vou agradecer Para sempre Isso aí Todo dia Porque o que eu passei E hoje Estou aqui Na frente Da minha família Junto com a minha família Com vida Estou com o pé Faturado Mas eu estou bem Eu preciso Os outros Me ajudaram Mas isso aí É coisa Que é por dias É que um dia Eu estou bem Se Deus quiser Com a minha saúde Passei muito mal Muita pressão alta Porque no hospital Através de remédio E a pressão Não queria abaixar Porque eu sou de pertence E as minhas filhas Ligando Recebi ligação Tudo quanto era Canto mesmo Encontrando a Batiga Estou lá do norte Fonte Boa Por todo encontro Dentro da minha família Recebi ligação E a pessoa Chegou comigo Perguntou O senhor tem família grande Eu digo Sua maior família Que tem lá Sua minha Ele disse O senhor está muito famoso Sua foto está Por todas as cidades E eu Aquilo era Aquilo saber Como estava a minha família Eu sei Antes de eu Dar notícia Eu estava Passando mal Mais Porque eu queria dar notícia Que eu sabia Que a notícia Chegasse a ser Além do que tinha sido Aí eu sabia Como é que Eu sei as filhas Que eu tenho Eu sei as filhas Que eu tenho Eu sei a família Que eu tenho E as filhas Estão aqui Felizes Alegres Obrigada Seu Adalzizo Tudo de bom Para o senhor Muita saúde Muitos anos de vida Mais uns 100 anos de vida Tudo de bom Viu E parabéns Parabéns por ter ajudado Todas as pessoas Ali no barco Viu Obrigada Obrigada Seu Adalzizo Olha Seu Adalzizo Está aqui 69 anos Para contar mais uma história Também para dizer Que foi um sobrevivente Está aqui Com o pé fraturado Mas está com o amor Dos familiares Dos amigos Das irmãs Dos vizinhos Que é isso que importa Volto com você Bárbara Obrigada Obrigada Amei Obrigada Parabéns A essa família Por ter esse momento Que foi emocionante Emocionante demais Para mim também Gente Porque ver O seu Adalzizo Aos 69 anos Lutando Dessa forma Demorar mais um ano Infelizmente O seu Adalzizo